Bom, para fazer o Buda, eu sugiro que vocês tenham aprendido a fazer o Drop Knee primeiro. E daí acaba ficando mais fácil para você estar fazendo o Buda. Você primeiro desce de Drop Knee, faz a mesma coisa, senta em cima do pé, e nisso você vai dar um passinho para trás. Assim que você for, você sentou na fita, você posiciona a sua perna em cima dela, e nisso vai fechando o Buda. Para você estar saindo do Buda, pode estar voltando de Drop Knee, Double Drop, do jeito que você escolher, mas se você tem aprendido primeiro. Você dá um impulso para o corpo, faz um balanço, busca o seu equilíbrio, faz um balanço e dá um impulso para o corpo. Subiu o Drop Knee, foi um pé, tchau!